Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, vamos a uma coisa bem interessante que muitos já sabem e outros nem tanto Antes disso, quem puder deixar aquele like, já agradeço Pessoal, a sério, a moedas do Brasil, família real Parece tão comum, parece tão simples, parece uma coisa tão irrisória Mas a gente já... Olha só, a gente começou a produzir... a gente não, não produzi nenhuma ainda Ah, talvez algumas 56 euros já foram produzidas por aí, né? Meio que por fora, brincadeiras à parte Mas começaram a ser produzidas então em 1994 Nós estamos em 2021, vai ficar ao contrário, mas não tem problema, tá? Menos 2021 Isso são 27 anos de moedas do Brasil De moedas do Brasil De moedas da família real já, gente É muito tempo Então O que eu quero dizer com isso? Poxa, 27 anos já Então Muita gente que tá assistindo o vídeo, talvez aí tem menos de 27 anos Nem chegou a viver a época de cruzeiros, cruzados, etc e tal Então 27 anos é um bom tempo, gente E hoje A ideia é pra dar uma dica ali pra mais Pra você que quer guardar algumas moedinhas pro seu filho Guardar umas moedinhas pro futuro E com certeza com isso se divertir também Porque é divertido Além de pode ter certeza que vai agregar valor com o tempo Vai valorizar Porque Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu abrir aqui Moeda Álbum Álbum Moedas do Brasil Beleza Abre imagens Moedas do Brasil Família Real Vamos pegar Família Então gente Pega esses álbuns aqui Olha só Até americanos tá vendendo Pra você ter ideia Pega um álbum Deixa eu abrir duas opções aqui Depois a gente procura mais outras opções Esse aqui vai até 2025 Beleza Tá 68 reais Ah, eu não gosto de comprar no Mercadinho Beleza Agora tem a opção de comprar na loja de americanos aqui Nem eu sabia Agora que eu vi aqui Loja de americanos vendendo É o mesmo álbum Tá bom Tá 10 reais a menos Não sei quanto tá o frete Vamos descobrir Vamos descobrir Pra aqui Pra casa 22 reais e 80 Aqui O frete está 28 Então vai dar elas por elas Mas enfim Não estou aqui por lá de frete Ah, aqui eu quero comentar com isso Gente Não é caro 68 reais Que seja 60 reais Enfim Comprar um álbum desses E completar Gente Porque É gostoso de completar É bom É bonito É Vai dando emoção Pra completar um álbum desses Sempre Tá Começa É que nem um jogo Começa fácil Vai ficando mais difícil Mais difícil Mais difícil Ah, e você quer guardar lá Pra daqui 20 anos Por exemplo Guardar pra dar pro seu filho Alguma coisa assim O legal É que dá pra você ir trocando Tipo Ah, pegou hoje Uma 10 centavos 2 mil E ela não está muito bonita Mas amanhã Ou depois Você pega uma 10 centavos 2 mil E opa Essa está mais bonita Vai lá Troca no álbum Porque um pouco Você vai ter um álbum lindo Com moedas bonitas Porque ainda estão São moedas Estão circulando Só que com o tempo Gente Daqui 10 anos Por exemplo Vai ser bem mais difícil Você pegar 10 centavos 1999 De troco 5 centavos 98 Porque vocês sabem Gente Olha só Moedas Família Real Oxidada Gente Olha Como Essas Eu tenho um vídeo No canal Até Olha como Essas porcaria Estragam Muito Gente Elas Ficam muito Oxidada Que não apareceu Quais nada Moedas Deixa essa moeda Oxidada Você vai perceber Você pegar Algumas de troco Você vai perceber Poxa Que moeda Mais podre O que aconteceu Com essa moeda Mais ou menos Isso Porque tem Muitas moedas Que ficam Horríveis Aqui seguiu Aquela de 25 Mas enfim Gente Tem muita moeda As de 5 centavos Também Gente Elas ficam Sei lá Onde foi parar As imagens Agora Mas Olha aqui Ficam Elas estragam Muito rápido E com o tempo Essas moedas Vão estragar Mais e mais E mais Com o suor Passando de mão em mão E o dinheiro Aqui no Brasil Circula muito ainda Não é que nem Dependendo do país De primeiro mundo As pessoas Começaram a usar E a tendência No Brasil Também é Claro Mas é usar Bastante cartão Gente Pagamento virtual Pagou Agora tem Pix Também Paga Pro Pix Paga sim Paga De outras formas E o dinheiro Não circula Tanto Porém Sei lá de quem Esse anúncio Não estou fazendo Comercial de ninguém Porém Aqui no Brasil Dinheiro circula muito Passa muito De mão em mão E acaba Pegando suor De várias pessoas Ali Então Acaba Deteriorando Até falando em Pegando suor Se quiser limpar A moeda Para colocar No álbum Água morna Só pessoal Porque com água morna Vai matar As bactérias E não vai Estragar nada 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 Na moeda Passa água morna Se quiser passar um pouquinho De detergente neutro Dá para passar Mas nada mais que isso Se você quiser Agregar valor Para vender um outro dia Não vai lá Passar limpar Com vinagre Pimenta Ketchup Eu sei lá o que Que daí Perde o valor No mismático Tá pessoal Então Que nem a gente falou Passa de mão em mão Você vai pegar uma moeda Ali Opa Vamos matar Essas bactérias Passa na água morna Deixa secar no sol Ou seca com secador de cabelo Quando estiver bem sequinha Coloca no álbum De novo E aí Ela vai ter matado As bactérias Do suor Que pegou De várias e várias mãos Até vou trazer um vídeo Mais específico Sobre isso Para vocês Beleza Então gente Uma dica boa mesmo É Quer completar um álbum Seja para você vender no futuro Seja para o seu filho Para sua filha Enfim Para o seu neto Para alguém É legal Porque você vai se divertir Vai completar ele Bem sem pressa Cada moeda de jogo Que você vai pegar Você vai olhar Opa Essa cabe lá no meu álbum Então você vai ficar Deixa eu ver Se não ficou muito longe o vídeo Não tá bom Você vai pegar a moedinha E vai Opa Essa aqui Eu vou pôr no álbum Aí você vai pegar Opa Essa eu já tenho Mas espera aí O álbum está muito feio Eu vou trocar E aí você vai se divertindo Vai trocando E é muito melhor Do que você colocar Eu não sei quantos reais Cabe aqui em dinheiro Físico hoje No momento Mas se você colocar Esse dinheiro Na poupança Você vai ver Que não vai render nada Se você guardar no álbum Se você guardar no álbum Ele vai agregando valor Porque o valor Que vale hoje Em 2021 Em 2023 Vai valer Bem mais E você vai ter um álbum Bonito Completinho Então Então Ou 2025 Seja o álbum Vai até 2025 Então lá em 2025 O álbum Que você completou Hoje Vai ter com certeza Aumentado bastante O valor Se você tivesse dinheiro Mesmo dinheiro guardado Ali que seja 60 reais Por aí Acho que Mais do que isso Não cabe Dentro do álbum 60 e 70 reais Em dinheiro físico Em dinheiro físico No que eu me refiro É Em dinheiro mesmo Tá em moedas Ah Não Que entra valor numismático Então esse dinheiro ali Guardado em uma conta Com certeza Não vai render nada Guardado num álbum Vai agregar valor Com certeza Tá gente Então É uma dica boa Pra quem quer Ah não Esse aqui é diferente Ah A cor Eu acho Esse aqui Não É Mudou Que esse aqui É amarelo Sei lá Eu se mudou Alguma coisa Acho que é o mesmo álbum Mas enfim Ah Então Tá pra você comprar Em vários lugares Diferente É um álbum Bom Cadê As especificações Estranho aqui Não Achei especificações Nenhuma Fomos roubados De roubar As especificações Isso aqui ó Ficha técnica Código e tal Só isso Tá bom Então Não queria mesmo Aqui no Mercado Livre Tem mais Ó Tem gente Tem vários outros Vendedores Várias outras coisas Tá Foi fabricado Em 2018 Mas tem mais recente Tem outros fabricados Ali bem mais recente Tá Vamos até pesquisar Aqui rapidão Pra gente não se enrolar Álbum Para moeda Família Real Botar lá De ladinho Então Olha aí ó Vamos abrir Esse aqui Pra dar uma olhadinha Tem álbum De luxo Também Mas álbum De luxo É um pouco Mais caro Tem outro Diferente Aqui ó Vamos dar uma olhadinha Nesse aqui Enfim gente Tem bastante Opções Não quer responder Nada Ó Vamos ver Esse aqui Se é Que ele é completo Parece também Enfim Vai do gosto De cada um Ó Vamos ver Ó Tem até as duas Cinco centavos Letra Dá pra você Procurar Um que se Seja adequado As suas especificações Ó Nascimento de 4 2025 Ó Esse também Se foi fabricado Agora em 2019 Enfim É só procurar Preço bom De todos E vale a pena Fazer isso Tá Desculpa Pelo vídeo Que ficou Um pouquinho Longo Mas A ideia Era trazer Umas informações Boas Informações Que com certeza Vai agregar Valor Uma dica Que eu considero Ótima Beleza LP Em vez de álbum Que que é isso Álbum Não Onde não Álbum Agora saiu O álbum Da família Real Vamos lá Vamos abrir Aqui Isso aí galera Por hoje é só Então um grande Abraço E até a próxima